Fala pessoal, o HCR aqui, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos tentar arrumar o problema dos inimigos que ficam invisíveis e daqueles problemas na tela que ficam aparecendo blocos verdes, blocos brancos ficam passando na sua tela ou simplesmente fica uma bola no meio da sua tela, certo? Vamos arrumar todos esses problemas, vamos tentar arrumar todos esses problemas com alguns fixos que eu venho acompanhado no fórum, na internet e com a equipe do jogo, beleza? Vamos lá para o vídeo. Então pessoal, a primeira coisa que vamos fazer, se você usa uma placa de vídeo delicada e assim, você não tem focado em performance, focado em desempenho no seu Windows, no sistema operacional isso faz com certeza com que os inimigos invisíveis e aqueles black box flickering que aparecem durante a sua tela sejam um motivo, certo? O que é que vamos fazer agora aqui? Vocês vão digitar GPU no Windows para abrir as configurações de elementos gráficos O Elden Ring já está adicionado no meu computador, então eu vou deletar aqui para vocês verem como é que adiciona. Primeira coisa, vocês vão ativar e reiniciar o seu computador, certo? Outra coisa, vamos lá, procurar, vocês vão entrar na parte da Steam Steam Apps, Command, Elden Ring, Game e esse aqui é o executável do jogo, pessoal Vocês vão adicioná-lo, ele aqui, adicioná-lo aqui, opções e botar como alto desempenho, certo? Pode salvar. Isso aqui vai fazer com que sua placa de vídeo foque 100% que nessa aplicação do Elden Ring no jogo do Elden Ring tenha alto desempenho Use toda a performance que ela pode ter para o jogo, beleza? Além disso, ainda focado em alto desempenho, vocês vão fazer um teste, pessoal Geralmente eu tenho falado nos meus vídeos para vocês desativarem o modo de jogo E realmente ele ajuda porque ele acaba não fazendo atualizações que são desnecessárias para o seu jogo Então assim, para esse caso, talvez seja necessário vocês fazerem esse teste Então ativem e testem dentro do jogo, certo? Outra coisa de grande importância, pessoal, é vocês atualizarem todos os seus drivers Tanto o Windows, certo? Verificar se há atualizações no Windows Ou seja, simplesmente digita o Win aqui na barra do Windows E vai aparecer se está atualizado ou não, certo? Depois disso, pessoal, vocês vão olhar na sua placa de vídeo Vocês vão abrir, por exemplo, o NVIDIA, vocês vão abrir o GeForce Experience E analisar se tem alguma coisa de driver que saiu recentemente Porque às vezes você está com um bug gráfico na sua placa de vídeo Por causa de um driver que não está atualizado E o Elden Ring, como ele está sempre sendo atualizado e é um jogo novo Ele exige um driver sempre atualizado das placas de vídeo, certo? Mas por enquanto, se eu não me engano, ainda não saiu nenhum driver focado no Elden Ring Geralmente a NVIDIA faz isso sim No meu caso, não tem nada que possa ser feito, já está tudo atualizado Chequem também o de vocês O atual é o 511.79 Além disso, pessoal, desativem o overlay do jogo E caso precise, assim, a parte que fica com aqueles black box Ou então fica aquele GeForce na tela aparecendo linhas na sua tela Se você ativar o NIS, pode resolver É uma das soluções, grandes soluções, é ativar o NIS Além de ativar o GPU, certo? O dimensionamento de imagem Então assim, pessoal, vocês vão ativar aqui E botar 77%, por exemplo E lá no jogo, você vai escolher a resolução que foi gerada pela NVIDIA Porque o NIS, o dimensionamento de imagem, é justamente isso A NVIDIA vai gerar novas resoluções Para que você consiga comprimir a sua resolução nativa Que é, dependendo do seu monitor No meu caso aqui é 1920x1080 É um Full HD, um monitor Full HD Então assim, ele vai criar resoluções em HD Mais comprimidas Com nitidez um pouco mais baixas, meio turvas Mas dessa forma você vai conseguir mais FPS E acabar com os erros gráficos Certo, pessoal? Então vocês ativam E vão aumentando a nitidez de acordo com a sua preferência Beleza, pessoal? Ainda falando em NVIDIA Falando em DRIVER E assim, na AMD a mesma situação, pessoal Aqui são as configurações globais E aqui são as configurações de programa Vocês vão clicar aqui em Gerenciar as configurações 3D Vem em Configurações de Programa E vão adicionar o Elden Ring Caso não tenha adicionado Você vai clicar em Acrescentar Certo? Ele vai exibir aqui Provavelmente por ele ser uma aplicação nova Após você instalar o Elden Ring Você pode reiniciar o computador Que ele vai aparecer aqui Caso ainda assim não apareça aqui, pessoal Você vem em Procurar Vem no mesmo caminho que a gente adicionou Naquela parte de elementos gráficos Certo? Na parte de Elden Ring Steam, Steam Apps, Comm, Elden Ring, Game Vem aqui Clica no Executável E clica em Abrir Como o meu já está adicionado Não vai precisar Você clica aqui agora E adicionar o programa selecionado Beleza? Ao adicionar, pessoal Existe uma situação aqui Que vocês têm que fazer Caso você tenha um computador antigo Digamos que você conseguiu rodar o jogo Com a placa sua antiga Com o seu computador antigo Mas ainda assim está travando muito E com baixo FPS Isso causa também os defeitos na tela Certo, pessoal? Então você vai vir aqui E ativar o Taxa Máxima de Quadros Eu botei 60 Porque no jogo o máximo é 60 Então pra mim também não faz diferença Do exigido pelo jogo Ainda assim não tem pra que botar mais que 60 FPS Já se o jogo é 60 capado Certo? Então bote 60 Se vocês têm um PC um pouco mais antigo Eu aconselho vocês colocarem 30 Vários jogos no passado Botaram em 30 E sempre foi muito bom o gráfico Witcher 3 Certo? Então assim Bote em 30 e faça um teste Beleza, pessoal? Outra coisa Aqui na parte de gerenciamento de energia Provavelmente nas configurações globais De vocês Vai estar focado já em desempenho máximo Se não tiver Vocês vêm e colocam aqui Preferência por desempenho máximo Beleza? Por último Na filtragem de textura Qualidade vocês vão botar Para alto desempenho Tá certo, pessoal? Façam essas configurações Aqui na placa de vídeo Que vai ajudar bastante Na parte dos inimigos invisíveis E dos defeitos na tela Que ficam aparecendo Nas linhas na tela Tá certo? Agora vamos, pessoal Para a Steam Na Steam, pessoal Sempre mantém o jogo atualizado Hoje de manhã Saiu atualização Certo? Mas além disso O foco aqui Na verdade é o seguinte Propriedades Muita gente fala assim Não, você vai ter que dar Verificação Integridade dos arquivos Eu não acho que pra esse caso Seja o motivo, certo? Não é necessário Mas se vocês quiserem fazer Façam Então assim Aqui vamos fazer o seguinte Vamos em Procurar Vamos em Game E aqui no Executável Dead in Ring Pessoal Vocês vão dar Propriedades Compatibilidade E a coisa mais importante Que vocês vão fazer Aqui é o seguinte Desabilitar a otimização Em tela inteira Isso aí é que está causando Aqueles Black Box Em cima e embaixo E na maioria dos casos Também ali no meio da tela Certo? Então Para esse caso De Flickering Black Box Que é justamente O problema é na tela Você vai ter que fazer isso aqui Desabilitar a otimização Em tela inteira Atualizar o driver De NVIDIA Ativar o elemento gráfico Como alto desempenho No jogo Você adiciona o jogo E bota alto desempenho Certo? São essas possibilidades Para problemas gráficos Na tela Façam isso Depois vocês vão vir aqui Pessoal E aplicar Certo? Deu aplicar Pode dar ok Então pessoal Aqui dentro do jogo Vocês vão em sistemas E uma coisa que eu vi na internet Que tem ajudado bastante Pessoal Na parte dos inimigos invisíveis Foco nisso aqui Se os inimigos estão invisíveis ainda Mesmo com tudo que a gente passou Coloquem aqui Jogar offline Façam o teste Simplesmente botem Jogar offline E entrem no jogo Certo? Além disso Vamos aqui na parte de gráfico Pessoal E outra coisa Eu sempre falo Que o melhor É tela cheia Para a caixão de performance E realmente é Mas nesse caso Testem o modo janela Certo? Se vocês continuarem Com defeitos na tela No meio da tela Linhas passando Blocos verdes no meio da tela Ou então os black boxes Em cima e embaixo Testem o modo janela Certo? Além das configurações Que eu passei no Windows Beleza pessoal? Outra coisa Aqui caso você tenha ativado o NIS Lembre sempre de inserir A resolução que foi gerada pela NVIDIA Tá certo? Resoluções em HD Adiciona ela aqui Ele vai redimensionar completamente Vai ficar um pouco mais Compacto Mas aí você aumenta a nitidez E tá tudo certo Beleza? Outra coisa Se ainda assim Continuam os problemas Pessoal Essas aqui são as configurações Que eu achei interessante Para mim Mas assim No meu outro vídeo Que eu falei sobre configurações Eu vou colocar ele aqui Caso ainda assim Tenha problemas gráficos Ou então lentidão Crashs Estudas Estudas Travadas Siga a parte que eu botei lá Como baixa configuração Tem o baixa O alta configuração E as melhores configurações Vejam os três Façam um comparativo E vejam qual fica melhor na sua máquina Beleza pessoal? Siga todos esses passos E bastante importante isso aqui Bote jogar offline Que com certeza vai resolver o problema dos inimigos invisíveis É isso aí pessoal Foram possibilidades de fixos Para inimigos invisíveis E problemas na tela Certo? Fica aquelas erros no meio da tela Fica aquele black box em cima e embaixo da sua tela No meio do jogo Então assim Siga exatamente esses passos Foco bastante na parte de colocar Como jogar offline dentro do jogo Na parte de rede Isso vai acabar com os inimigos invisíveis Tá certo? É um fixo que eu vi no fórum E realmente funciona A maioria dos casos que eu vi Funcionou Além disso pessoal Em relação a um problema de tela Ativem os elementos gráficos Adicione um jogo lá Coloque como alto desempenho Atualize um drive da Nvidia Além disso Faça uma parte de colocar o NIS Caso seja necessário para a sua resolução Caso você tenha um PC muito antigo Ative o NIS Certo? Façam um limite máximo de FPS Coloquem a 30 ou 60 Dependendo da sua configuração Configurações antigas Limitem a 30 Configurações mais novas Limitem a 60 Beleza pessoal? Sigam todos esses passos Que eu tenho certeza Que vocês vão conseguir Mas lembra que são apenas testes São possibilidades de fix Boa sorte pessoal Tenham um bom jogo Se gostaram desse vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Que ajuda muito A continuar postando conteúdos Tudo bem pessoal? E fica ligado nos próximos vídeos Valeu Até mais E aí E aí E aí